Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça valida destrato e nega regresso baseado em solidariedade reconhecida em sentença condenatória. Devido a divisão de responsabilidades definida em instrumento de destrato, o colegiado negou o recurso interposto por um médico, que após pagar integralmente indenização a paciente por dano sofrido durante cirurgia, buscava ser ressarcido da metade do valor por meio de ação de regresso ajuizada contra o antigo sócio. De acordo com o processo, os dois médicos foram condenados solidariamente a ressarcir os danos causados a paciente em cirurgia na qual eles atuaram. Na fase de execução da sentença, o recorrente propôs ação de regresso contra o outro médico. O juízo de primeiro grau negou o pedido sob alegação de que o destrato estabelecido entre autor e réu visava exatamente separar obrigações e direitos que os sócios tivessem compartilhado no período em que atuaram juntos. Ao manter a sentença, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul reformou que a vítima era paciente do recorrente. Em recurso especial ao STJ, o médico argumentou que o destrato não poderia ser utilizado para alterar a relação de responsabilidade solidária definida na sentença. Segundo o relator, ministro Ricardo Vilas Boscoeva, o devedor que pagar dívida comum por inteiro tem o direito de exigir dos demais co-devedores a sua cota-parte, conforme previsto no Código Civil. Ao negar o pedido do médico, a terceira turma entendeu que o destrato previa que cada médico assumisse responsabilidade civil, criminal, técnica e ética pelos seus atos e pacientes. E no caso, a paciente estava sob os cuidados do recorrente, tendo o antigo sócio, também médico, apenas prestado auxílio na cirurgia.